Como a maré que vai e vem Valenciano corres também Porque esse é o teu destino A força dos teus guerreiros Tem lugar entre os primeiros E mérito para andar ao cimo Nosso ilustre valenciano Nosso herói, nosso tirano Por te querermos demais Teus feitos, a tua história Donos da nossa memória Cada vez te amamos mal Vamos ao malta Vamos em frente Demonstrar a toda a gente Sabes da tua idade São a tua própria mocidade O teu grande capital De Valença para o mundo O teu querer vai sempre ao fundo Porque és nato o vencedor És nosso amor, nossa veidade Orgulho desta cidade Seu filho mais se depor Vamos ao malta Vamos ao malta Vamos em frente Demonstrar a toda a gente Que o valenciano é um amor É hora de afirmar É hora de afirmar bem alto Que o valenciano é nosso herói Para nós sempre o maior É hora de afirmar bem alto Que o valenciano é nosso herói Para nós sempre o maior Vamos ao malta 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 E mostrar a toda a gente Que o valenciano é um amor É hora de afirmar bem alto Que o valenciano é nosso herói Para nós sempre o maior É hora de afirmar bem alto Que o valenciano é nosso herói Para nós sempre o maior Que o valenciano é nosso herói